Olá, turma, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de artes? A aula de artes de hoje, nós vamos usar tintas e pincel e o nosso caderno de artes, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um índio, olha lá, índio. Muito bem, nós estamos reconhecendo a letrinha I com essa atividade, tá bom? E nós vamos usar as nossas mãozinhas, então vamos lá. O que nós vamos fazer, turminha? A mamãe vai ajudar e nós vamos pintar um dedinho de cada cor, tá bom? Um dedinho de amarelo, um dedinho de vermelho, um dedinho de verde e o outro de azul, combinado? Que aqui nós vamos fazer o cocar do índio. Na parte de baixo, a Pro vai pedir para pintar de amarelo, porque depois, se pintar mais escuro, não dá para fazer o olhinho, tá bom? Do índio. Então, vamos pintar de amarelo a nossa palma da mão, vamos lá? Depois que você pintou, nós vamos, olha lá, ó, carimbar a nossa mão, a Pro já fez aqui para mostrar para vocês. Eu carimbei a minha mão, olha lá, um, dois, três e já saiu a palma da mão. Muito bem, vocês vão pegar a tinta, depois que você passou a palma da mão, pegar um pouquinho de tinta preta, molhar o pincel e nós vamos fazer a parte de cima, tá bom? Então, olha lá, e vamos pintar a parte de cima. Olha lá, pintamos a parte de cima do nosso índio. Vai para lá e vai para cá. Faz uma parte bem grossa. Muito bem, o nosso índio já está formando, né? Já está formando o nosso índio. Aí, você espera secar só um pouquinho e nós vamos fazer o olhinho e a boquinha com canetinha, tá bom? Vamos lá? Fazendo o índio, a boquinha do índio com canetinha. Olha lá, a Pro fez aqui o narizinho e ao lado eu coloquei a letrinha I para a turminha começar a reconhecer a letrinha I. Olha lá como ficou, tá vendo? Eu fiz a boquinha, o olhinho e o I com um pinguinho. Fiz o I minúsculo e fiz aqui também. Escrevi índio, tá bom? É para começar a reconhecer a letrinha I de uma forma diferente. I de índio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!